Encontro de fada Ô Marquinhos, você pode me tirar uma dúvida Amanhã eu tenho prova de geografia Pode perguntar, seu otário Eu quero saber qual é o mais perto É o sol ou é o Japão Rapaz, Raul, não faça essas perguntas perto das pessoas não Senão você me mata de vergonha, pivete Oxi, venha cá por algum acaso Você tá vendo o Japão daqui, seu otário? Não dá pra ver o Japão, não Mas o sol você tá vendo, né? Então quem é mais perto? Sou burro Ah, eu sou inteligente É um sol, né? Eita, Marquinhos Ela é a menina dos meus sonhos Dos seus sonhos? Raul, então você pode realizar o seu sonho, Raul Você sabe por quê? Porque seu peitoral é forte É forte E seu cabelo também é bonito Meu cabelo é muito forte Você tem potencial, meu amigo O máximo que ela pode falar pra você É um não É isso aí Um não eu já tenho Tudo no seu potencial Vá lá Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Ai, Gugu, eu queria arrumar um namorado É você Eu só queria saber se você quer ficar comigo Então tá aí, seu otário Você acha que eu vou querer ficar com você? Você tem uma cara de zague É feio O seu cabelo tem selo de bosta E você ainda tem uma boca grande Eu nunca vou querer ficar com você Poxa, só podia ter dito não, né? Não! Fome na boca O que foi, meu amigo? Foi horrível Horrível o quê? Ela disse não Não E me escaldou todo Foi mesmo Vai saber por que foi que ela falou isso, meu amigo? Porque você não sabe as técnicas de convencer a mulher E vai ser pior ainda quando ela descobrir que eu não sei beijar Você não sabe beijar não? Poxa, seu amigo tá aqui Seu amigo vai te ensinar a beijar é agora Então se prepare que seu amigo vai te ensinar a beijar é agora Seu bicho feio tá desgrampo Eu não tô falando me beijar não, seu maluco Eu tô falando as técnicas de você aprender a beijar ela Ah, é? Se prepare Vamos preparar Siga-me os feudos Siga-me os bons Bora, pivete Pronto, pivete Agora você tem que saber as três regras básicas de regras O que está uma mulher E a primeira é o beijo O beijo É o beijo Você vai começar agora beijando logo o espelho O espelho É como se eu estivesse beijando a mim mesmo aqui É isso, meu filho O nome disso é a mão própria Cuidado quando bater bem tipo de de uma brega Isso, tem que chupar as línguas A segunda regra é o abraço O abraço é porque o abraço é muito importante no envolvimento das pessoas E pra treinar o abraço Você vai testar agora na coluna Porque a coluna é o momento Você não pode o filho da pete Não, não, não Você falou um bom Poxa, boto Tanto eu fazendo aqui a coluna A baranda Poxa, não quebra tudo a braço Como é que é? Poxa, não pode não Pode não, seu pet Poxa, não quebra A terceira regra é o sentimento Sentimento? E pra testar o sentimento Você vai ter que fazer o agachamento Agachamento? E faça o agachamento agora Ah, eu não tô fazendo Mas você tem que fazer com a mão no chão só A mão no chão? Isso 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 Peraí, mas aqui O que é que tem a ver agachamento com o sentimento? Não tem nada a ver Eu só mandei você agachar pra te entrolar mesmo, seu rapaz Você agacha gostosinho, Raul Na verdade, Raul Você está pronto Eu tô pronto Agora você virou o maior conquistador das mulheres Siga-me os otários Ou não, siga-me os bondes A hora na vida Oi, morena linda É mulher E aí, que tá valendo, é? Não, eu tô guardando a vassoura pra bruxa da sua mãe voar Oxi, que é isso? Oi, e você que tá sozinha? Eu não tô sozinha não, mas eu adoro a linda Que isso é, deixa eu ver Ô, Lêncio, que é uma mulher Ó, mulher ali, bebê Ela tá aí, ela tá aí Sem soar Que isso é oferta, levante Vem, vem, vem Ó, a mulher ali, ó, soltado Eu vou chegar Mas como é que eu chego? Você tem que entender, Raul O que mulher gosta é de malandro Mulher gosta de Zé Droguinha, soltadinha E o Zé Droguinha, ele se característica pelo andar No andar do Zé Droguinha aqui, ó, parceiro, pega o visão Como é que é? Você tem que andar assim, ó Ah, entendi É como se tivesse apagando a fumaça do fiofó Eu vou lá Mas eu tô um pouco inseguro, me dê esse apoio aí Vai na frente que eu vou atrás de você Eu sou mais você nessa luta Olha, ele é deficiente dos braços Ô, tia, eu não sou deficiente não Eu tenho uma coisa pra falar pra você Fale logo Ó, Tami É que, é, é, é tipo É, é Só um minutinho Que coisa, Raul, Marquinho O que é que eu faço? Você tem que enxerga e olhogiar ela Você tem que enxergar o novidinho dela e falar assim, ó Qual é sua misera? E aí, pra gente ir pro bequinho ali de mordada se envolver E sumir pros seus pais ficarem preocupados Como é que faz pra você montar na minha motoca E a gente fazer E ficar panhando de uma roda Pra na hora que a gente passa no quebra-mola A gente cair e sair ralando o bobo no chão E ficar uns 26 dias todo enfaixado, todo lascado no chão Agora é mesmo pra fazer um bocado de coisa errada Ai, eu tô apaixonada Eita, maquiou Eu nem falei e já funcionou Mas não é por você não, seu peito É por esse Zé Doglinha maravilhoso Vem, gatinho Eu confiei tanto nele Que ele furou meu olho Elas só gostam de ser erradas Vou dar coração para todo mundo que comentar Rechetele namorada